Gente, eu tô tão feliz, eu estou prestes a fechar um contrato. Eu nem sei se eu devia estar gravando isso aqui com vocês, mas se não der certo, tudo bem, vou vir gravar eu chorando. Mas se der certo, viados, eu vou correr pelada pelo prédio hoje, eu não sei o que eu vou fazer de tão feliz que eu vou ficar... Então assim, vocês torzam por mim, tá? Mas... Ó o meu rímel. Feliz! Eu fechei o contrato. Ó, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo as caixas de seda aqui, ó? Keep rolling. Vazia. A brauma, né? A brauma que é a que eu mais gosto, que é a que eu mais uso. Mas a keep rolling, mesmo que não seja a brauma, é a que tá mais vazia, entendeu? Por quê? É a melhor, minha gente. É a melhor, entendeu? Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Vou dar uma sambadinha. Claro que eu só tô fazendo isso porque o Fernói não tá, né? Só tô passando essa vergonha porque ele tá cagando. Fernói, eu tô passando vergonha aqui no vídeo. Enfim, mas é com muita honra, muito orgulho que eu venho aqui anunciar. A gente tá aí nessa parceria com a Kipe, porque eu já uso, né? Cês sabem que a titia não gosta de fechar público com coisa que ela não usa, com coisa que ela não gosta. Eu tô falando de mim na terceira pessoa, isso é coisa de gente creepy, estranha. Eu tenho psicólogo daqui a pouco, vou falar sobre isso. Enfim, por isso que eu tô tão feliz de ter fechado com uma marca que eu realmente gosto e uso, entendeu? Porque assim, é a valorização do nosso trampo, do nosso corre, pelas marcas que a gente realmente gosta e admira. Essa seda, ela é uma marca brasileira, tá? Kipe Rolling. Apesar do nome ser gringo, a marca é brasileira. E meu irmão, ela é muito fina. Elas vieram pra concorrer com as gringas, com a HAL, com a OCB, com a Smoking. E na moral, elas tão deixando no chinelo. A finura dessa seda branca é surreal. Olha isso. Ela faz até aquele barulhinho de seda branca. De seda branca. Barulhinho de seda branca. Ela faz até aquele barulhinho de seda fina mesmo, tá ligado? Ó, é diferente, ó. Vou pegar uma dessa aqui, porque a gramatura delas é diferente, ó. Essa aqui são 12, não sei o que, quais são essas medidas, mas é 12 alguma coisa. GM, não sei o que. E aqui é 10, porque a branca é realmente muito fina, viagem. Ela é muito, ó. Ó o barulho dessa e o barulho dessa. Percebe esse barulho, é um barulho mais grosso? Meu Deus, sou muito maconheira. Tô falando da grossura do barulho. Ai, não tem aqui na minha cidade. É, gente, infelizmente ainda não tem todas as tabacarias, justamente porque é uma marca nova no mercado. Mas pede na sua tabacaria favorita, fala assim, mano, quero experimentar a Keep Rolling, traz aí pra nós. Manda eles entrar no site e comprar com o código na brisa, que eles ganham prete grátis. Pede pros caras, mano. Pede, porque é muito boa, na moral. E lá na loja, se você comprar alguma coisa na loja, você vai ganhar uma seda Keep Rolling. A galera que comprou nesses últimos dias não levou porque as sedas ainda não chegaram pra mim, tá ligado? Mas assim que chegar, vai começar aí de brinde. É isso, a gente tá aí nessa parceria. É uma seda que a gente tá querendo trazer mesmo, assim, levantar ela no mercado. Justamente por isso, por ser uma seda brasileira de qualidade, tá competindo diretamente com as gringas, não tá deixando nada a desejar pras gringas. E ainda tá apoiando o nosso corre, apoiando o nosso trampo, patrocinando o ativismo, comunicação canábica, criação de conteúdo canábico. E eu tenho orgulho de tá trampando com eles mais uma vez. Então, queria muito pedir pra vocês pedirem essa seda na sua tabacaria favorita. Se você ainda não tem, irmão, se você é da mão de tabacaria e ainda não tem, está marcando. Porque a seda é boa mesmo, tá ligado? Preço justo, qualidade. E é isso, nosso vídeo é basicamente isso. Quis mostrar os bastidores do contrato fechado com a Keep Rolling. E convidar vocês pra conhecerem a marca, conhecerem a seda, fortalecerem quem tá fortalecendo o nosso corre, nosso trampo. Fechou? Beijo, curte aqui esse vídeo se você gostou, comenta o que você quer ver por aqui. Me segue lá no Instagram, rouba na brisa, porque eu já falei, quando eu sumo aqui, eu tô lá. Lá eu tô todo dia. Inclusive, às vezes, passando vergonha, tá? Fazendo uns petis, chorando, me expondo, é bem assim mesmo. Já pedi pra vocês curtirem o vídeo? Já pedi pra vocês se inscreverem no canal? Já? Então, acho que por hoje é só. Tchau!